e aí pessoal são cinco e meia da manhã certo a gente já jogou sal aí ó ó só o grosso ó certo a gente vai deixar a cortina em umas meia hora tá bom pessoal depois a gente vai levar lá pra baixo lá pra borracharia tá vou acender a lenha lá certo pessoal e é isso aí agora só esperar curtir um pouco aí eu vou espetar ela beleza e vou levar lá pra borracharia a gente assar ela bom dia bom dia pessoal bom dia são exatamente seis e cinquenta e um da manhã a gente chegamos aqui umas seis e meia pra botar fogo na lenha pra gente assar aquela primeira costela da borracharia do grilo certo pessoal ela já tá curtindo o sol lá beleza agora vamos acender a fogueira beleza pessoal primeiramente só vou acender só a fogueira só deixei um espaço livre aqui ó aí eu posso entrar com a costela sem me queimar certo pessoal então é isso aí beleza o espaço aí ó tá não vai ter aglomeração aqui só vai ter o assando a carne por enquanto certo pessoal e é isso aí então bora lá vou dar um pausa aqui depois retornarei o vídeo de novo certo aí pessoal já pegando fogo as madeira certo só deixei uma entrada lá pra mim entrar depois da carne certo e é isso aí 11 horas a gente coloca a costela passar as madeiras também é úmida ainda né as grandona então vamos dar uma segurada aí deixar queimar essa primeira só pra criar uma brasa a gente ia assando a costela aos poucos beleza pessoal e é isso aí aí pessoal ó retomamos o vídeo aí ó já penduramos aí a costelinha já certo aí ó vamos deixar aí ó vamos deixar aí ó vamos assando aos pouquinhos certo pessoal ela vai ficar pronta aí aproximadamente aí ó lá pra 5 horas da tarde são exatamente agora 10h10 aí pessoal ó a costelinha de grilo costelinha de grilo de chão certo pessoal então bora lá a gente vai botar mais linha pra queimar agora entendeu 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 e é isso aí aí pessoal ó são exatamente aí ó são exatamente 10h47 pessoal aí ó e a costela aí na e a costela aí na fincara aí no chão tche entendeu pessoal e é isso aí vamos esperar aí dar o tempo certo aí e tirar a costelinha aí do grilo aí até 5 horas da tarde tem chão ainda vamos assando aos pouquinhos tem pressa não tem pressa não vamos assando aí devagarzinho certo pessoal tem pressa não vai ser 8 horas de assamento de chão aí ó depois retornaremos ao vídeo aí certo pessoal aí pessoal ó tá aí já são exatamente aí ó 11h38 e a costela tá aí ainda aquecendo ainda certo beleza pessoal e aí ó vai ter o arroz carreteiro também tá bom acharia certo aí ó aí pessoal ó olha o cooler olha o cooler do grilo aí ó a borracharia do grilo aí ó olha o cooler olha o cooler dá só uma olhada no cooler entendeu olha só não é festa não é aniversário do grilo não tá é só a gente tá fazendo um tira gosto aí só que eu nunca fiz beleza pessoal e é isso aí ó pra vocês verem aí ó o cooler do grilo como é que é ó certo aí ó topzera e é isso aí pessoal aí pessoal ó tá aí já são exatamente aí ó 11h38 e a costela tá aí ainda aquecendo ainda certo beleza pessoal e aí ó vai ter o arroz carreteiro também tá bom acharia certo certo aí ó aí pessoal ó olha o cooler olha o cooler do grilo aí ó a borracharia do grilo aí ó olha o cooler olha o cooler dá só uma olhada no cooler entendeu olha só não é festa não é aniversário do grilo não tá é só a gente tá fazendo um tira gosto aí só que eu nunca fiz beleza pessoal e é isso aí ó pra vocês verem aí ó o cooler do grilo como é que é ó certo aí ó topzera e é isso aí pessoal aí pessoal aí pessoal pegamos mais lenha tá 19kg de costela são exatamente uma e quarenta e sete uma e quarenta e sete uma e quarenta e sete da tarde certo pessoal você vê que a lenha tá pegando fogo aí ó eu vou entrar dentro da dentro do do círculo aqui porque eu eu sou acostumado com calorias ó aí ó tá quase certo pessoal o fogo aí tá quente tá aí vamos esperar mais um pouco aí até atingir o objetivo aí de assamento até umas cinco e meia seis horas mais ou menos já tá tudo pronto aí até mais pessoal daqui a pouco retornaremos ao vídeo aí pessoal agora a gente abaixou ela já virou ela certo olha lá ó tá vendo aí ó e ainda vamos deixar mais ainda entendeu vamos deixar mais ainda aí pessoal botão no vídeo aí ó são exatamente dezesseis e trinta e seis são exatamente quatro horas e trinta e seis minutos aí pessoal pra vocês verem ó costela já tá quase aí no ponto aí ó ó dezenove quilos de costela assando aí ó na chareia do grilo aqui também é garrocho vai tirando o grilo grilo também sabe essa carne de chão também é rapaz ó entendeu e eu só vou tirar essa costela só seis horas seis horas só meu patrão deixa ela aí deixa ela adorando e é isso aí pessoal fora essa costela de chão que grilo tá fazendo aí ó tem um brother aí tem um brother humano aí que vai fazer um um arroz carreteiro também e tá louco ansioso pra ver como que o cara faz também né vai ser tudo gravado só junto com o vídeo entendeu e é isso aí pessoal grilo lá na ativa né churrasco de chão daqui a pouco voltamos com o vídeo aí pessoal ó quase aí ó quase terminando a costela falta só uma horinha só pessoal dá uma olhada aí eu vou dar um zoom aí pra vocês verem ó são exatamente quatro e cinquenta e três vou dar um zoom pra vocês verem ó ó ó pessoal e é isso aí logo logo a gente retornaremos os vídeos ó até mais aí pessoal ó o osso da costela já começou a se soltar da carne ó olha lá ó olha o buraco lá que fez ó certo e é isso aí pessoal ó já já tá pronto certo olha lá ó como vocês podem ver aí ó tá beleza a lenha já acabou você vê ó tá quase terminando aí pessoal a gente só tá adorando ela mais um pouco aí ó são exatamente ó cinco e vinte e nove e aí quando ela que vem assado você vai correr pra cá daqui a pouco a gente voltaremos ao vídeo ó aí pessoal já emendando o vídeo aí ó aí ó a gente fazendo arroz carreteiro aí ó certo? e certo. novamente um a luz mais 30 x ouve uma espécie melhor e aí pessoal já soltar mais um ouro aí ó Certo? São exatamente aí, ó 22 para 6 Tamo quase lá, hein, pessoal? Falta 22 minutos Pra me encerrar A costela de chão Do grilo Tá? E é isso aí, ó A linha já foi quase tudo embora Certo? Ó E pra acompanhar aí, cê já sabe aí O arroz carreteiro, né? O que o mano tá fazendo aí Vamos aguardar aí E pau no gato, né? Aí, pessoal A costela aí já tá pronta, já? Tiramos até um pedacinho dela Pra experimentar, ó Ficou chique, show Certo? Agora a gente vai Esperar o Nosso amigo Felipe Terminar aí o arroz carreteiro Pra gente mandar a brasa pra dentro Deixa lá um pouquinho, ó Vou afastar as brasas de lá Certo? Aí, pessoal Top aí, ó Certo? Arroz carreteiro E a costela do grilo, ó Olha o final da costela aí Do grilo aí, pessoal, ó E aí, ó E aí, ó